Bom dia para vocês que acompanham a notícia para o trabalho, que gostoso estar mais essa manhã aqui com você no Comunicação Aberta para falar de uma pauta muito especial. Constantemente a gente tem visto as condições dos nossos irmãos imigrantes de diversos países do mundo, inclusive os que estão chegando aqui no Brasil e precisando de ajuda. Assim como nós um dia que chegamos, portugueses, para poder colonizar essa terra que tinham os índios e depois foi recebendo franceses, chineses e pessoas do mundo inteiro, a gente ainda continua recebendo e muitas pessoas ainda em condição de refugiado. Participando de um grupo de WhatsApp, eu conheci a história que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso eu quero apresentar para vocês uma imigrante que já está há quatro anos no Brasil, mas ela fala um português que eu estou impressionada. Ela falou para mim, eu questionei a ela a fala do português, ela me disse que foi a necessidade que fez ela falar a nossa língua também, que é a Joana, a gente chama Joana de Jô, no grupo que a gente participa, Joana Ibrahim. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada. O Ed falava que você já participou até do TEDx, é isso? Sim, sim. Com esse projeto que você vai contar para a gente hoje? Vou contar, com certeza. E por que a gente escolheu a Jo para trazer uma comunicação aberta que trata de inclusão no geral? O negro, a mulher, o homem, o imigrante, a liberdade religiosa, né? Eu sou cristã, mas a gente pega a liberdade religiosa que as pessoas não sejam perseguidas por aquilo que elas acreditam, né? E por que a gente escolheu a Jo para trazer ela aqui? A Jo, ela tem um trabalho bem bacana, que é um projeto que ele pretende capacitar e ajudar a vários imigrantes a formular um negócio. E um negócio através da culinária. Mas até antes de que a gente apresente todo esse projeto, que a Jo possa contar um pouquinho mais, Jo, você sabe fazer sua autodiscrição de imagem? Então, eu vou te ensinar. Porque vai que você tenha lá na sua turminha, nas palestras que você vai fazer por aí, explicando alguém que é cego ou que tenha baixa visão. Então, às vezes, ele quer saber como que a Jo é. Se ele já enxergou, ele quer... vai ter a memória imagética de como você é. E se ele nunca enxergou, ele vai, através do tato, que ele já tateou uma loira ou tateou uma morena, uma ruiva ou um japonês, né? Ele já vai começar a saber mais ou menos como que a pessoa é, como que ela se veste. Isso é importante também. Principalmente para aqueles que querem se reinserir no mercado de trabalho ou se destacarem no mercado de trabalho. Então, eu faço você mimita, combinado? Combinado. Eu sou Regina, eu sou loura de olhos verdes, uso o cabelo aqui na altura dos meus ombros. Hoje, visto uma camisa de malinha azul com listas azul escura mais grossa e listas mais fininhas brancas. E uma calça jeans azul escura. Também estou usando aqui um brinquinho de pérola. Essa é a minha descrição de imagem dessa manhã. Quer se inscrever, Jo? Então, meu nome é Joana. Eu tenho cabelo escuro um pouco comprido, olhos marrom e estou vestindo uma blusa branca e baixa, se fala, não? E uma calça de cor um pouco emerelado. E essa foi a descrição. Jo, o que que te fomentou criar esse projeto para trazer e auxiliar os imigrantes? Não são só sírios, é pessoas de diversos países? Sim, exatamente. Na verdade, foi uma história bem... Uma trajetória, assim, que não começou por isso, não foi esse o motivo que a gente tinha começado. Quando eu comecei, comecei em 2016, por aí, eu tinha uma ideia de... Eu estava fazendo comida, vendendo comida, eu e minha avó, que a gente morava em Juiz de Fora. E eu tinha necessidade para achar alguns ingredientes, né, para fazer a nossa comida. E aí, como que eu morava em Juiz de Fora, a gente não achou sempre esses ingredientes. Então, eu acabei pensando, putz, onde tem esse aqui? Ah, só em São Paulo. Aí, foi fazendo uma pesquisa e percebi que vale a pena investir em um site que vende esses ingredientes árabes, que eles são temperos e ingredientes mesmo, para todas as cidades, menos São Paulo, que tem de tudo, né? E aí, acabei virando essa ideia de fazer um mini estoque também, para ajudar outras pessoas. Depois, a gente mudou essa ideia por ter muito risco de trabalhar com ingredientes que podem estragar, que podem ser prejuízo para nós mesmos. E a gente acabou mudando a ideia para um aplicativo que conecta afijados com brasileiros. E a gente chegou até Boston, numa prêmio, chamado House Prize, que era o maior prêmio do mundo, de um empreendedorismo, do valor de um milhão de dólares. A gente conseguiu passar entre 50 mil e outras startups. E chegamos no momento que não foi suficiente para jurados nos escolherem, mas foi uma motivação enorme e aí o time voltou, que não era eu, não consegui ir para os Estados Unidos, mas o time voltou e continuamos o trabalho lá e acabei sendo acelerada na Bluefields, né? E quando estava no momento de aceleração, a gente percebeu que aplicativo, no momento, não vale a pena, ia dar muito custo por um retorno muito pouco. E aí, se a gente não consegue se ajudar, a gente não consegue ajudar outras pessoas. E daí, acabei trabalhando com umas quatro famílias aí, para tentar achar, tipo, como que eles conseguem vender aqui em São Paulo, qual o jeito que eles conseguem vender, será que é programita, será que é aulas de culinária, o que eles podem fazer para se virar. Só que o que eu percebi é que eles precisam de uma estrutura para isso, sabe? Mas não tem aonde cozinhar, não tem como fazer esse negócio acontecer de uma forma saudável para eles, né? E aí, acabei alugando um espaço por dois dias e coloquei dois chefes só para testar com o que é. E esse espaço é um espaço compartilhado, chamado House Bowl. E a gente alugou lá e deu certo nesses dois dias. A gente achou que é bacana. E aí, voltei ano seguido, começando um projeto novo, que a gente, onde alugamos um espaço por uma vez por semana e colocamos lá uma família que cozinhava. E a gente faria tudo marketing, tudo parte de achar o cliente, né? Parar eles venderem suas comidas. E eu vou fazer até um parênteses aqui, né? Pouco antes de começarmos a gravar, eu falava para a Joana assim, marketing, Joana, você é formada em marketing? Aí a Joana respondeu para mim, você é formada, hein? Não. Nada. Nada. Então, hoje, uma coisa que eu quero pontuar bastante aqui, né? Que eu trabalho até com as minhas filhas em casa, é claro, a academia é importante, para a nossa cultura brasileira, ela é importante. Mas mais importante do que a academia, principalmente vocês estão nos assistindo, é essa ferramenta que tem aqui. Porque Joana pode não se formar em nada, mas ama ler, né, Joana? Além de ler, gosta de assistir palestras, assistir vídeos, que você faz mais para adquirir conhecimento. Porque as vezes o que eu tenho é que você tem faculdade de administração, de marketing, de finanças. É. Eu trabalho, eu, eu, eu aprendo muito com coisas no YouTube, com coisas na internet. É, eu acho que, é, eu, como que eu sei que tem essa, é, meio que, é, sem informação, eu acabo, é, sendo com sede de aprender. Então, eu estou sempre em modo de, tipo, o que eu vou aprender hoje em dia? O que que tem, o que que está faltando, sabe? É, eu, eu acho que sempre que, quando eu me vejo uma pessoa que estou precisando de aprender, a gente acaba aprendendo por, por essa necessidade, né? E dessa forma foi que ela está falando tão meio idioma, quatro anos só no Brasil e falando português, que é, dizem que a... E por conta da Netflix também. E dizem que é um dos idiomas mais difíceis do mundo, dizem que é o português, né? E ela falando, porque nem parece, né? Não tem no celular também, que ela, porque está na atenção da câmera, mas no celular ela ainda ficava mais relaxada ainda e falando, então eu acho importante pontuar, porque o que te impede de crescer, você que está aí nos assistindo? Seja você empreendedor, seja você gestor público, seja você gestor privado, é o recurso, é o título, é a academia, aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, o que te impede de crescer? Hoje está tudo aqui para a gente, muito mais fácil do que na época dos meus pais, dos seus pais, né? A Joana tem 30 e poucos anos, eu 44, mas está tudo fácil aí. Joana, o que você acha que hoje é o seu principal desafio na capacitação dos nossos imigrantes? Eu acho que tem muita coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, tem muitas capacitações, então... Você veja um curso de marketing para jantos, um curso de nisso que, para criados, um curso da língua, tem vários cursos acontecendo. Só que o que acontece é que eles acabam aprendendo, mas não tem onde colocar essa na prática. O OpenTest hoje tem três pilares, um deles é capacitação. A gente capacita pessoas para trabalhar na área da cozinha, porque é a nossa área. Só que, ao mesmo tempo, é para a gente dar uma oportunidade de trabalhar. Então, não somente, ah, vamos capacitar você fazer isso, mas vamos colocar a mão na massa e trabalhar junto por um período onde você pega a experiência legal, onde você pega conhecimento que você precisa para o seu crescimento. Então, coloca na prática onde você consegue ver onde você aprendeu e como você colocou lá mesmo. Então, colocar na prática. E aí, mais uma coisa que a Joana encontrou bastante aqui, que vem me preocupando o Brasil como um todo, né? Quando eu me formei em Direito, há mais de 20 anos atrás, eu já falava que a escola está formando um monte de profissional de Direito e que não vai atuar na área. Então, às vezes, você também vai ter o título, e o título vai ser só ilusão, né? O meu não foi ilusão porque eu não estava preocupada em passar na OAB, eu não estava preocupada no título do Claro. Eram coisas importantes que eu segui na carreira jurídica. Mas a minha principal preocupação foi com o conhecimento, que hoje me fez ser uma organização diferenciada, com o conhecimento jurídico que tenho, como jurista, né? Que estudou Direito direitinho, como empresária, como empreendedora, enfim. Onde eu for, o Direito, o conhecimento me acompanha. Não adianta, então, só capacitação. Precisa de oportunidade. E além de oportunidade, como no Brasil, está faltando oportunidade para o brasileiro também, às vezes você ter o seu próprio negócio. E aí, a cozinha entrou. Porque todo mundo tem vontade de conhecer a comida de outro país? Então, não somente a comida, porque a comida é a primeira porta onde você conhece outro país, né? Geralmente, a comida abre mais sobre história, mais sobre cultura, mais sobre costumes. Então, quando você acaba falando sobre comida, você acaba... E como vocês comem essa aqui? Você acaba falando sobre isso. Ah, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo. A Esfira, a gente não come ela no dia a dia, sabe? Tem naqueles eventos pontuais. Ou uma morte, uma pessoa morreu, aí a gente acaba pedindo Esfira para todo mundo comer. Ou quando tem um casamento pobre. Então... Casamento pobre! Exatamente! Porque é mais barato lá, então a gente acaba pedindo Esfira para todo mundo. Então, assim, claro que tem gente que peça, assim, uma vez por mês, para almoçar numa sexta-feira, uma Esfira. Mas não é uma comida que a gente pega outro dia para comer. E você vê, e aqui no Brasil... E pizza aqui no Brasil, que na Itália... É. A gente come pizza totalmente diferente da pizza original na Itália. E aqui para a gente, sexta-feira sem pizza, não é sexta-feira. Exatamente. Já virou... Já tem uma cultura que a gente está... Eu falo que... Reinventando. Meu primeiro show cultural era Esfira. O seu primeiro show cultural foi Esfira. Dentre essas questões todas, então a gente aprende a história, aprende a comida... Eu fico imaginando você jovem, sozinha, assim, você perdeu seu papai lá na Síria. E tem a sua mãe viva, que está aí em outro país, mas está juntas sozinha no Brasil. Como é ser mulher, imigrante, jovem... Você tem tudo de discriminação. Imigrante, mulher, jovem, estrangeira, né? Imigrante estrangeiro, no nosso país. O que que... Como foi para você estar aqui sozinha esses quatro anos? Desafiador. Claro que não é fácil, né? Mas... É... É confiar em Deus também, andar e... Tipo, ele cuida de tudo no final do dia. Então, claro que tem dias que a gente não consegue nem confiar em nós para confiar em Deus, não é? Mas tem outras que a gente tem que ter fé para sobreviver mesmo. Quem está nos assistindo e quer apoiar esse projeto? Ainda é projeto? Ele está imigrando para virar um instituto? Para onde eles querem caminhar? Então, a gente acabou de começar uma capacitação. Então, a gente tem uma turma de 22, 25 pessoas que estão participando, saindo. Não todos participam todo dia, mas... É... Inscritos tem 22 que estão mais principais. E a gente está indo para alugar o nosso espaço para conseguir colocar a cozinha funcionando todo dia, né? Então, esse é o nosso desafio no próximo. A gente está levando recursos para isso. Então, tem vários tipos de recursos que estão entrando. Tem recursos de doação, tem um curso de investimento que funciona junto, não sei como, mas... Tem parte, tipo, pessoas que doaram para a gente fazer capacitação. Essa foi a primeira parte, porque a gente achou que vamos capacitar o time primeiro para apresentar um time bem capacitado. E hoje, quem pode ajudar vocês, como seria o caminho para ajudar o projeto? Tem nome já? OpenTest. OpenTest. Isso. E como a gente pode ajudar? Se a Notívia quiser ajudar vocês, se o empreendedor está nos vendo e quiser ajudar vocês, se um órgão público quiser ajudar vocês, pode? Depende, eles querem mesmo, né? Na verdade, hoje em dia, eu atuo como MEI, né? E a gente está se virando uma empresa. É um negócio social. A gente fala 2.5. Nenhuma organização sem fins lucrativos, nenhuma empresa normal. É um negócio 2.5. Então, tem a parte onde nós temos uma causa por trás, nós temos uma capacitação para as pessoas e tem parte como que funciona com uma empresa. A gente tem lucro e tem tudo. Então, tem parte do investimento, como eu te falei, tem parte do patrocínio. Então, o jeito que a empresa se veja legal para nos ajudar é domina. E a questão dos cases, já tem gente que vocês estão conseguindo? Quanto tempo já está acontecendo com essa turma de 27? Faz uns 3 semanas, 4 semanas. 4 semanas. Você já teve algum resultado em 4 semanas? Claro que não dá para ver nem 4 semanas. Mas o que foi um testemunho muito legal para mim? A gente queria fazer dois dias de storytelling e marketing digital para eles. E o que eu vi era que, quando a gente termina o marketing digital, eles falam, mas como a gente colocar na prática? Vamos fazer um dia de mão na massa? Então, eles que pediram mais um dia de fazer esse trabalho. Eles entenderam muito esse conceito que, só para falar, eles já tiveram aula sobre marketing digital em outros institutos. Mas o jeito que eles entenderam naquele dia era incrível. E eles pediram mais um dia para colocar na prática. E a gente fez uma aula de fotografia pelo celular, para que eles conseguem tirar fotos dos negócios deles de uma forma legal, de uma forma que apelo para as pessoas conseguem começar a comprar seus negócios. E daí, tipo, eles tiraram fotos, colocaram no Instagram. A gente fez uma competição entre eles para, meio que, iniciativar eles para verem os resultados deles. Então, assim, não tem um resultado enorme para ver, porque a gente está em 4 semanas. Mas o impacto que eu vejo nas pessoas que estão gostando, estão querendo fazer parte, estão chamando outras pessoas para fazer parte. Essa é o impacto que eu vejo agora. Eu falei no TEDx uma coisa sobre o impacto social. O impacto social não começa naquilo que você está tentando impactar. O impacto social é o impacto que funciona horizontal e vertical. Então, ele funciona em paralelo. Ele começa por dentro e sai para fora. Então, o impacto que aconteceu, aconteceu comigo mesmo. E começou a impactar os parceiros, os clientes, os colaboradores que trabalharam comigo. E, no final, vai começar a trabalhar e impactar os refugiados, porque eles são a longo prazo. Então, eles demoram mais para ver o resultado. Mas isso não significa que a gente não está fazendo essas mudanças na vida, às vezes, de uma forma pequena, mas constante. Esse já é o seu segundo empreendimento, porque você ficou cofundadora da Bluefield. Teve mais algum outro que a gente não está sabendo? Desde pequena? Na verdade, tem. Mas estou começando agora, tá bem? Ah, então, isso a gente não vai contar, porque a gente já está acabando o programa. Porque eu ficaria com ela aqui a tarde inteira. Porque eu tenho muita curiosidade de conhecer mais sobre a cultura síria. Eu estava conversando com a Ed, que mais de 900 dias de reportagem, eu já tive gente do mundo inteiro. Mas Sírio é a minha primeira entrevista, então imagina. Quem quiser saber outras informações, como é que faz, Jô? Instagram, penteis.br Muito obrigada por ser vindo. Que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. E quem sabe a gente possa estar mostrando de perto, quando a gente voltar a fazer reportagem de rua. Com certeza, a inauguração da aula. Talvez até no novo programa nosso, que a gente está trabalhando, fazendo umas pesquisas aí na área cultural. Dani, ó, quem sabe, na área, como é que estão as pesquisas aí? Pessoal que é cultura na área de quê? Que que o pessoal está querendo, Dani? Bem, agradecimento a você. Obrigada, você. E você? Gostou do programa da notícia? Quer se tornar um investidor? A gente não vive da notícia. A gente é o nosso sonho, a nossa missão de transformar o mundo através de informações positivas. E conectar empresas e institutos e ações e histórias que transformem a sociedade como um todo através do trabalho. Porque a gente acredita que o trabalho, Deus fez a gente para trabalhar já lá no Jardim do Éden, né? Porque a gente é cristão, a gente acredita nisso. Então, o trabalho engrandece, o trabalho transforma, o trabalho dignifica. E você já sabe qual o seu melhor ângulo? Será que os amigos refugiados sabem? O quê? Qual é o melhor ângulo? Não. Como ficar melhor na fotografia? Não. Já pensou em ser garota propagando o seu produto e serviço? Não. Eu acho que eles também precisam, porque se eles têm negócio, olha lá, eu tenho potenciais clientes no futuro. Crie eles direitinho. Pensa aí como é que está a sua comunicação. Será que você está transmitindo corretamente a sua missão ao mundo? Essa é uma das soluções de comunicação. Nós temos mais de 12 formatados. O carro-chefe, a garota propaganda, o melhor ângulo e a consultoria de construção de imagem. E para vocês saberem outras informações, através do nosso WhatsApp. 11 estamos em São Paulo, 993-87-3713. Agradecimento ao Ed, a toda a nossa equipe e a Deus Pai Todo-Poderoso, que permite a gente continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!